Em Gaia, uma sapataria foi assaltada por dois encapuzados. Conseguiram levar 4 mil euros em malas. É o quarto assalto desde dezembro do ano passado. Apesar de ter sistema de alarme, uma dupla de assaltantes conseguiu partir o vidro e aceder ao interior da loja. Quando a GNR chegou à zona industrial de Canelas, em Gaia, já os suspeitos tinham fugido. Em pouco mais de um minuto, conseguiram levar 20 malas de marca e perto de uma dezena de mochilas. Produtos avaliados em mais de 4 mil euros. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira e a dupla de assaltantes fugiu do local numa vitura de alta cilindrada. O caso está a ser investigado pela Guarda Nacional Republicana. O caso está a ser investigado pela Guarda Nacional Republicana.